Oiê! Eu sou Vivi Costa, Cake Design, consultora de negócios, sou formada em administração e tenho um MBA em gestão estratégica de negócios e hoje nós vamos conversar sobre planejamento da sua produção e aí você pode me perguntar mas Vivi, por que planejar a produção? É só um bolo, não é só pegar os materiais, assar o bolo, rechear, decorar e entregar para o cliente? Sim, mas se você tiver 20 bolos para o final de semana, se você não se planejar, pode dar tudo errado. Então eu vou te dar algumas dicas para que esse planejamento seja bem eficiente para a sua produção, tá? Eu vou dar o exemplo do meu ateliê, que é o que eu faço, foi o que aconteceu quando eu tinha 20 bolos por semana, se eu não tivesse feito esse planejamento, se eu não tivesse seguido disciplinadamente esse planejamento, eu não conseguiria entregar esses 20 bolos grandes em cada final de semana. Então a primeira coisa que você precisa fazer é escolha os seus dias de trabalho, você precisa resolver. Se você trabalha só em casa, ok, você vê aí os horários que você tem e os dias corretos. Se você trabalha fora, então você precisa ver quais os dias na semana que você vai trabalhar especificamente para o ateliê, para fazer os bolos e as horas também, que são importantes, tá bom? Se você for trabalhar 8 horas, se você for trabalhar 4 horas, você precisa especificar. É importante, não dá para deixar solto, tá? Então se você começar a trabalhar, lembra que a gente falou no outro vídeo sobre olhar para o seu negócio como um negócio, então você também precisa se disciplinar a trabalhar aquelas horas do dia. Então se você escolher 4 horas do dia depois que você chega do trabalho, isso tudo vai facilitar muito, porque você sabe que aquelas 4 horas são totalmente para o bolo, tá bom? Para os seus doces, para os seus bolos. Então, ó, nada de criança ali perto, você tem que se organizar para não deixar que a hora do almoço, a hora do lanche, se organize para que aquelas 4 horas ou aquelas 8 horas ou as 2 horas que você determinar sejam totalmente focadas para a produção e para a organização do seu ateliê. Planejando a sua semana fica muito mais fácil. Então, você definiu, pré-definiu a sua hora e aí o que você vai fazer? Você vai começar a planejar a sua semana da sua agenda, a partir da sua agenda. Então, pelo amor de Deus, organize a sua agenda, né? O que eu sugiro é ter a sua agenda do mês inteira, sabe? Sem ser aquelas folhinhas de cada dia. O que eu faço? Eu colo na parede, em tudo eu colo na parede do meu ateliê. Então, eu coloco na parede, né? Uma agenda, porque fica muito mais fácil você visualizar o mês inteiro. Fica muito mais tranquilo para você. Você sabe exatamente no mês ou durante aquela semana o que você tem. E aí você tem que pré-definir. Você tem que ver qual é a massa, qual o recheio, qual é o tema, quais as cores a serem utilizadas. Então, tudo aquilo ali você tem a sua agenda já certinha, garantida de que aquela semana você sabe exatamente quantos bolos, quais bolos, quais temas você vai fazer naquela semana, ok? Então, coloque na sua agenda tudo bem direitinho, que fica muito mais fácil. Sabendo o que você vai fazer durante a semana, vai ficar muito mais fácil para a sua produção, tá? Então, o que eu faço? Vou colocar o exemplo de como eu faço. Eu desenho os meus bolos. Você não precisa fazer um desenho maravilhoso. Apenas rabisque. Fica muito mais fácil para você ir para o cliente. Primeiro, porque você não vai precisar... Eu não sei se já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo, tá? A gente pega e começa a decorar um bolo sem ter pré-definido nada nessa decoração. E aí fica horas olhando para aquele bolo. Será que eu coloco esse laço? Será que eu coloco essa estrelinha? Ah, não ficou legal. Ah, eu vou tirar. E aí você fica três horas fazendo um bolo que você podia estar fazendo três bolos. Rabisque o bolo, né? Coloque ali exatamente as decorações, as cores, as paletas de cores que vão ser usadas. Porque aí você tem o norte, você tem uma direção. Bom, vou fazer isso nesse bolo. E aí eu sei, por exemplo, se eu preciso fazer um laço, uma rosa e uma bola de futebol, eu já coloco num quadro também tudo o que eu preciso fazer para aquele bolo ou para aqueles três, quatro, cinco bolos que você desenhar. Gente, como eu falei, a minha sala é toda cheia de quadros, tá? Então eu coloco no meu quadro todos os croquis já desenhados para a semana, na ordem de datas e na ordem de horários a serem entregues. E desses croquis, eu vou para um outro quadro e coloco tudo o que eu vou precisar fazer. As cores que eu preciso tingir na pasta americana, se eu preciso fazer um laço, se eu preciso fazer um corte, se eu preciso fazer renda. Então eu coloco tudo ali certinho para poder já adiantar. Isso tudo na segunda-feira, tá bom? Depois que você faz isso, já define, já sabe a sua agenda, já sabe qual o material que vai ser utilizado, eu faço pedidos. O que eu quero mostrar para vocês dentro disso? Eu vou terminar a semana para vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês? Você precisa definir cada dia as tarefas exatas, tá? Você tem que definir as tarefas. Na segunda-feira eu faço isso, na terça-feira eu faço isso, na quarta é isso, quinta, sexta e sábado. E ser disciplinado nessas tarefas, você não pode pular. Porque se eu deixar de fazer alguma coisa na terça, eu vou acumular para quarta. Já com as tarefas de quarta. E aí, ó, vai ficar uma loucura, vai ficar muito mais cansativo, você vai ficar frustrado, vai ficar cansado e não vai te ajudar. E o pior, você não vai ser eficiente na sua produção. E aí vão acontecer gargalos, dificuldades que podem atrasar completamente a entrega desse bolo, tá bom? Na segunda-feira eu defino os croquis, faço pedidos, os pedidos de algum material que eu precise. Porque na terça-feira já está tudo lá no ateliê e eu não preciso sair para comprar, tá? Normalmente eu defino os dias de compra para que uma única vez por semana eu faça as compras do meu ateliê. É importante você definir isso e deixar tudo bem certinho, a lista. Por quê? Porque se você tiver que sair durante a semana duas, três vezes para ir em algum lugar comprar material que faltou, vai te atrapalhar muito. Essa eficiência não vai acontecer na sua produção. E o pior, você pode ir ali no mercadinho e comprar um leite condensado de nove reais, isso vai aumentar muito o seu custo. Então se programe, se planeje, coloque cada tarefa para cada dia da semana e seja disciplinado. E isso com certeza vai te ajudar muito na sua produção, vai te tornar eficiente e vai entregar os bolos antes do que precisa. E para te ajudar nisso, a gente tem o aplicativo Bolo no Bolso. Lá tem uma agenda super completa que vai com certeza te ajudar na otimização de tempo, a organização, o planejamento da sua produção. E você, já planejou sua semana? Conta aqui pra gente! Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos sobre a série Empreendendo com a Mago. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri